Você pode agora acessar abrir o Smart View. O sistema irá solicitar a validação de usuário e senha e fará a abertura da tela principal do Smart View. Nessa tela é possível verificar relatórios, tabelas e visões de dados que você eventualmente deseje criar. Porém, tem um dado muito importante aqui também, que é o de conectores. Nos conectores é necessário incluir um novo conector caso você não tenha nenhum configurado. Você pode selecionar a opção de conector nativo, indicar um nome para o conector, que não tem um padrão definido, pode ser de sua escolha, e o endereço do REST que nós configuramos na primeira etapa. Após essa configuração, basta testar a conexão. Caso tudo esteja devidamente configurado, o sistema exibirá a mensagem de conector funcionando corretamente. Então basta salvar. Lembrando também que para conexão, é necessário que as chaves multiprotocolo e app environment estejam em seu appserver.ini. Um dado importante é que essa tela vai fornecer os relatórios que você criou ou que você alterou, mas também é possível acessar visões do Smart View que já foram disponibilizadas no Proteus pelos times de desenvolvimento. Acessando então o ambiente SIGACFG, vamos em Ambiente, Cadastros, Configuração Smart View. O sistema solicitará o tipo de autenticação, que será Token Proteus, e apresentará a tela para a configuração da URL. Nesse caso então, vamos inserir o HTTP conforme a documentação e realizaremos o teste de conexão. O sistema exibiu que o teste de conexão foi realizado com sucesso. Acessando, por exemplo, o ambiente de faturamento, clicando em Consultas, Smart View, ao clicarmos em uma das visões, o sistema permitirá a seleção de qual dos tipos de visão que queremos ter. Realizando um preenchimento dos parâmetros, vamos enviar. Logo, vemos que o sistema traz o layout já com as informações carregadas de acordo com a parametrização.